Música É hora da Copa Rio Sul de Futsal. Três jogos movimentaram a região ontem, todos pela sexta rodada. Pelo Grupo A, Volta Redonda venceu Itatiaia, em Itatiaia, no ginásio do Colégio Ana Elisa Grégory. Antes da bola rolar, homenagem a pequena Jennifer Luiz Silva, de 12 anos, vítima de bala perdida no fim de semana em Itatiaia. Quando o juiz apitou, o gol relâmpago. Loirinho abriu o placar para a Volta Redonda, que jogava de amarelo e preto. Era confronto direto que poderia mudar a classificação do Grupo A. Não demorou muito e Zé Lucas empatou para Itatiaia. Lima virou. Renatinho deixou tudo igual. Na segunda etapa, Marquinhos acertou um chute rasteiro, sem chances para o goleiro de Volta Redonda. Os visitantes investiram no goleiro linha e Marquinhos viu o gol vazio, chutou de longe e marcou mais um para Itatiaia. Mas a mudança começou a dar certo, quando o GV aproveitou o espaço aberto e mandou um bico no gol. A três minutos do fim do jogo, Pedro Afonso empatou. Assim como o gol relâmpago no início da partida, faltando menos de 30 segundos para o apito final, Pedro Afonso conseguiu colocar Volta Redonda na frente e fechar o placar. Final, Itatiaia 4, Volta Redonda 5. Com o resultado, Volta Redonda assume a terceira colocação do Grupo A com nove pontos, se firma no G3 e dá mais um passo rumo à próxima fase. Tinha todo esse ingrediente de praticamente ser uma final. A equipe deles é muito qualificada. Tivemos paciência e conseguimos achar os três gols e essa virada foi muito importante. Nos coloca na frente deles agora e domingo tem um jogo em casa, a chance muito grande da gente encaminhar a nossa classificação. Agora a gente tem dois jogos para decidir em casa, a nossa classificação e um fora contra Quatis. A gente está bem confiante para ganhar os dois jogos dentro de casa e classificar e depois pensar adiante. Agora as equipes se preparam para a sétima rodada no domingo. Volta Redonda vai receber partido ao férias e Itatiaia vai até Piraí. A gente tem que trabalhar bem na semana e focar bem. Agora vai ter que ir em busca dos nove pontos, são três jogos. A gente vai brigar até o final. A esperança é a última que morre. Vamos lá.